Olá, tudo bem? Um grande abraço, bom estar com vocês novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo Relatos da Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Irmão X. Hoje nós iremos falar do tema, na verdade, da mensagem que vai falar Acertando Contas. Essa mensagem ela vai falar sobre a mediunidade, porque em verdade existiam algumas pessoas, vamos dizer assim, movimento espírita, até mesmo não, aqueles que se diziam pesquisadores, que o melhor seria se o médium fosse bem ignorante mesmo, uma pessoa sem absolutamente nenhuma cultura, porque aí sim ficaria plausível, certo de que se tratava de um fenômeno mediúnico e não do próprio médium. Então eles davam essa informação, eles batiam nessa tecla, e alguns até exigiam que o médium fosse uma pessoa bem, assim, praticamente um analfabeto. E aí o nosso Humberto de Campos vem dar uma resposta para esse grupo específico. Vamos lá então? O texto é um pouquinho longo, nós vamos evitar realmente fazer os comentários, e vamos comentar só no final, se for necessário, porque o texto é bem explicativo. Ele diz assim, olha, meu amigo, diz você que o médium, a rigor, deveria ser um estranho às letras para garantir a genuidade do intercâmbio espiritual. Uma espécie de bobo, atacado de mongolismo, cuja posição primitivista assegurasse a legitimidade do fenômeno. Teríamos assim um espetáculo de êxito insofismado, a maneira dos êxitos de um encantador cuja presença a plateia reclama pedindo bis. Mas é você mesmo o autor de várias declarações inequívocas de que a doutrina consoladora dos espíritos é mestra de almas, com objetivos fundamentais na construção do reino divino, nos corações humanos. E acredita que os desencarnados responsáveis devam começar o sublime serviço através de números estonteantes, valendo-se do primeiro comediante que lhe surge a mira? Não desrespeitemos o valioso trabalho de pesquisa realizado pelos antecessores de Richer e pelos continuadores dele no campo da observação. Lembrando que Richer de 1850 desencarnou em 1935. Ele era francês, tá? Paris. Foi fisiologista e criador da meta psíquica. Rápida observação. Então ele diz assim, olha. Realizado pelos antecessores de Richer e pelos continuadores dele no campo da observação. Os medianeiros, chamados a doar energias nas tarefas de materialização, constituem excelentes operários do bem, preciosos e raros, semeando robustas convicções a serviço do raciocínio. Quase sempre controlados por orientadores invisíveis, permanecem, por enquanto, confinados em setor especialíssimo. São instrumentos através dos quais nasceram respeitáveis teorias da ciência comum, interessada em não capitular diante do espiritismo puro. O problema, pois, nesse caso, é o da exteriorização da força com a qual é possível plasmar provisoriamente no tabuleiro das formas, falando da materialização. Daí, contudo, a dizer que o médium em si deva ser um idiota autêntico seria fazer consagração da ignorância. Pretenderia, porventura, garantir um milagre à custa de humilhação alheia, que seria manter o médium ignorante. A fé que adornasse uns tantos não seria honesta se, por manter-se, viesse a exigir a cretinice dos outros. O médium, contrariamente ao parecer que você anuncia, não pode repousar no serviço de alta iluminação, hipótese alguma. Quanto mais aprimorado, mais eficiente o aparelho radiofônico. E, se isto ocorre na esfera de realizações transitórias, através de metais que se desfazem com o tempo, que dizer dos impositivos dar de ascensão do Espírito eterno? A riqueza mediúnica, num trabalho persistente e sólido, depende das técnicas de sintonia. E essas técnicas, em boa lógica, significam conquistas espirituais do aparelho receptor, vivo e consciente, na existência atual ou nas reencarnações passadas. Porque o médium, ele traz, ele pode trazer, ele pode, nessa encarnação, não ter desenvolvido tanto, mas ele traz recursos íntimos. E aí, o nosso Humberto de Campos diz, sintonia é reflexão. E ninguém pode refletir o que ainda não sente. O nosso valoroso camarão, não obstante a bravura com que preservou o solo padre, há 300 anos, podia ser, efetivamente, o pequeno Alexandre, a comandar as lides da guerra que, no fundo, sempre nos reaproximam da taba. Mas, talvez, não pudesse traduzir, naquele tempo, a leveza e a graça dos contos de Lafontaine, seu glorioso contemporâneo, antes de longa e cartigada preparação. Ninguém pode trair o tempo. E a conquista individual na sabedoria e no amor, representa a verdadeira e inalienável condecoração do governo do divino mundo. Aliás, você pode reparar a realidade de nossas afirmativas na própria evolução do cristianismo. E aí, ele vai retratar um pouco o cristianismo. Olha só. Jesus abraçou os pescadores simples e humildes, mas não os transforma em mágicos baratos do populacho. Mateus troca a jurisdição fiscal pela meditação nos escritos sagrados, penetrando a cultura Siro-Caudaic e convertendo-se em oráculo da Boa Nova, na Judéia e na Etiópia, onde conheceu o testemunho doloroso. João abandona a pescaria e interna-se no mundo grego para deixar-nos o monumento sublime do seu evangelho revelador. Pedro esquece as redes e as próprias fragilidades para examinar atencioso nos textos dos profetas, de mistura com os labores sacrificiais da caridade, tornando-se o supervisor dos debates doutrinários de Jerusalém e aceitando o martírio e a morte da cruz em vista da sagrada compreensão adquirida. E a morte da cruz, né? Olha só. Não precisamos, porém, continua Humberto de Campos, navegar tão longe. Tem você o seu escritório e a sua lavoura. A tarefa lhe pede prosperidade e eficiência. Cada companheiro de trabalho que ele atende às diretrizes na subalternidade é seu médio no trabalho comum, intermediário do seu pensamento, de sua decisão e de seus interesses no círculo de luta que ele diz respeito. Sempre vi você preferindo o auxiliar que ele plasma a ideia com diligência, cortesia e segurança, interessando-se pelo servidor cuja enxada não tem ferrugem. O que mais? Você despede o empregado na terceira advertência mais forte, porque, como é natural, não é possível começar o mesmo serviço todos os dias. Nem há estoque de paciência para repetir dez vezes a mesma lição. Olha ele fazendo uma comparação com a tua própria empresa. A impressão que nos dá é que o Humberto de Campos estava respondendo a uma pessoa específica. Continua o Humberto para finalizar. Acredita, portanto, que nós... Que ele primeiro fez essa comparação com o ambiente profissional. Você quer um bom profissional. Você quer o profissional, como ele diz aqui, o profissional é o teu médium. Se esse profissional não consegue entender, compreender o teu pensamento, e todo dia você tem que repetir a mesma lição, você acaba demitindo. O Humberto fala isso, agora ele vem para o mundo espiritório e diz assim, Acredita, portanto, que nós, os espíritos, chamados a lidar com os mais preciosos interesses do povo, seria a moral, né? A evangelização. Quais sejam os da elevação da alma, a claridade do evangelho redentor, devemos permanecer condenados a trabalhar dia a dia, com a ignorância sistemática e com a preguiça dos que não pretendem melhorar nem aprender? Tão somente porque o infeliz que não sabe glorifica o fenômeno para a inteligência privilegiada que deve saber? Não, meu amigo. Mude a posição do seu leme. A educação é patrimônio de todos e obrigação para a quanto se dedica ao serviço do esclarecimento alheio. E espero que você concorde pacificamente comigo, porque nesse passo, enquanto um padre gasta a vida de modo a bem cuidar do culto externo, um médium, para solucionar os delicados problemas da alma, seria obrigado a exibir apenas à porta de nossos tempos veneráveis uma certidão de analfabetismo. Então, essa é a reflexão do nosso querido Humberto de Campos, como sempre, bem direto. Um grande abraço e agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de uma breve reflexão e estudo em torno do livro Relatos da Vida. Até o nosso próximo capítulo.